Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. Estamos na campanha Juntos para que Muitos Creiam e hoje nós vamos conversar como fizemos pela manhã, juntos alcançamos outros, juntos, trabalhando juntos, nós temos condições de alcançar outros e alcançar mais. Olhando para esse tema e para o texto que nós vamos meditar nessa noite, vai ser a nossa caminhada, convido você então a abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e aí juntou-se tanta gente que não havia lugar, nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por quatro homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham a fé e disse ao paralítico, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar, o que é isso? Quem é esse homem? O que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse, por que vocês estão pensando nessas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o filho do homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós já vivemos nessa noite, por todas as experiências de louvor e de adoração, pelo tempo que nós vivemos aqui, sendo ministrados com os cânticos e sendo ministrados pelo Teu Santo Espírito. Te rogamos agora, Senhor, que o Senhor continue a falar conosco. Nós lemos a Tua Palavra e o que nós desejamos, o que nós queremos é que, de fato, seja a Tua Palavra a falar em nossos corações e mentes e que a gente saia daqui, Senhor, nessa noite cheios da Tua Palavra e que seja assim, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, como comentei, hoje pela manhã nós falamos sobre o tema Juntos Alcançamos Outros e pela manhã nós conversamos sobre a ideia de missão. Qual é a nossa missão? Nós fomos chamados para adorar a Deus, nós fomos criados para adorar a Deus e nós fomos chamados para, uma vez que acolhemos o Evangelho da Graça, que isso não fique tão somente com a gente, que a gente não prenda o Evangelho da Graça, que a gente não esconda o Evangelho da Graça, que a gente não deixe em secreto o Evangelho da Graça, mas que a gente comunique, que a gente anuncie, que a gente faça dessa realidade uma realidade para outras vidas. Que esse Evangelho da Graça também seja um Evangelho libertador, assim como foi para nós. E pela manhã então nós conversamos sobre essa ideia de missão, que essa foi a missão, foi isso que Paulo disse quando falou em Atos 20, 24, que ele não tinha vida por preciosa, a não ser que de fato cumpra aquilo que era o propósito do Senhor, que era anunciar e ser testemunha do Evangelho da Graça, que isso era boa notícia. Hoje à noite nós vamos olhar para essa realidade, mas no sentido de que enquanto estamos caminhando para anunciar, é necessário que a gente caminhe com alguém. É necessário que esteja alguém ao nosso lado. A nossa realidade de Evangelho não é uma realidade solitária. Eu já ouvi essa expressão algumas vezes e algum tempo atrás eu também fazia essa pergunta a algumas pessoas e descobri que isso é um mito. A pergunta era, quantas pessoas você já levou para Jesus? Eu já ouvi essa pergunta algumas vezes, já fiz essa pergunta algumas vezes, porque entendia que era um trabalho tão somente único, solitário e que só dependia de você. E que só cabia a você. Mas eu tenho visto na minha vida cristã que isso não é verdade. A título de Evangelho, de proclamação do Evangelho, a gente sempre vai ter alguém para cooperar conosco e vamos cooperar com alguém para que o Evangelho seja anunciado. Não sei como você chegou até Jesus. Eu não sei como a mensagem do Evangelho chegou até você. Mas eu sei que não foi apenas uma única pessoa. Porque mesmo que tenha sido uma pessoa que tenha falado a você, anunciado a você, essa pessoa foi instruída por alguém, ensinada por alguém, ouve a ação do Santo Espírito sobre a vida dela e sobre a sua vida. Portanto, não é um trabalho único. Não é um trabalho solitário. A evangelização nunca será um trabalho solitário, nunca será um trabalho de uma só pessoa. E a proposta nossa do Juntos para que Muitos Creiam é exatamente essa. A gente entender que nós podemos e devemos esperar a ajuda uns dos outros, para que assim a gente alcance mais. Para que assim a gente consiga falar para mais pessoas. Que mais pessoas ouçam do Evangelho e que mais pessoas ouvindo o Evangelho se entregue a Jesus. Portanto, nessa noite eu quero conversar com os irmãos a partir dessa perspectiva e olhar para esse texto. Esse texto de Marcos 2 é, para mim, um dos textos que mostra essa cooperação. Esses homens, eles resolveram levar alguém a Jesus. Eles não ficaram pensando tão somente em que uma pessoa vai levar e outros vão ficar observando. Isso é problema seu, o amigo é seu, o amigo não é meu. Quem tem que fazer isso é você, porque você é mais velho, você é mais experiente, você tem mais tempo de igreja, você tem mais tempo de conversão. Não houve isso. O que houve foi uma cooperação para que eles levassem esse homem até Jesus. Portanto, houve um trabalho em conjunto, não foi um trabalho solitário. Olhando então para essa realidade, eu quero conversar sobre isso. Sobre essa ideia de que a gente precisa encontrar parceiros de fé. Precisamos encontrar gente que caminhe com a gente. E que nesse processo de anunciação do Evangelho, eu necessito da ajuda do outro. Não por um acaso, o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 3,6, a expressão, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Porque Paulo estava dizendo, olha, não é um trabalho só meu, não é um trabalho só de Apolo. Há uma cooperação. Todos trabalham juntos. E nesse ato de todos trabalharem juntos, a honra e a glória vai para Jesus. Jesus, trabalho final, a conclusão final, quem recebe o prêmio por isso é Jesus, não somos nós. Então, irmãos, eu quero nessa noite conversar sobre isso. Como que a gente, o desafio que a gente tem de encontrar parceiros de fé nessa nossa caminhada, para que juntos a gente alcance mais. E eu quero destacar apenas três coisas. Por que que você deve encontrar parceiros de fé para essa sua caminhada de evangelização, para essa sua caminhada das boas novas? Por que que a gente precisa encontrar parceiros de fé? Porque eles vão ajudar, em primeiro lugar, eles vão ajudar a alcançar aqueles que precisam de amor e compaixão. As pessoas só se interessam quando percebem que nós estamos interessados. Quando a gente não está interessado em alguma coisa, a gente precisa mostrar isso a alguém. Se não houve da parte nossa um interesse, o outro também não se sente interessado. E na vida é assim, na família é assim, e no evangelho também é assim. Então, quando a gente está falando de alcançar pessoas por amor e compaixão, com amor e compaixão, a gente está olhando para essa realidade de que é importante para mim ter um relacionamento com você. E não somente é importante, é que eu estou movido por amor e compaixão, para que de fato você também conheça o evangelho. O apóstolo Paulo, ele vai dizer na sua carta aos Tessalonicenses o seguinte, sentindo assim, tanta afeição por vocês, falando para o povo em Tessalônica, sentindo tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós estamos amando tanto vocês, que a gente não quer só apresentar o evangelho, a gente quer viver com vocês. A gente quer ter esse tempo de relacionamento com vocês. A gente quer fazer com que não somente você ouça o evangelho, mas que você viva o evangelho. E aquilo que está disponível a nós, que cabe a nós e que vai ajudar você a viver esse evangelho, nós queremos nos colocar disponíveis para que isso seja uma realidade. E é interessante porque quando a gente se une, quando a gente se encontra nesse processo de um ajudar o outro, a gente consegue de fato alcançar mais gente. Quando a gente está preocupado com o outro, quando a gente está preocupado em se relacionar com o outro, e quando a gente está fazendo disso um ambiente de grupo, de preocupação mútua, a probabilidade, a possibilidade de a gente alcançar mais gente é muito mais real. Eu gosto muito daquela, do momento em que Levi, depois vira Mateus, ele é encontrado por Jesus, Jesus o chama, e Jesus o chama e diz, olha agora você vai ser pescador de homens, você vai ser alguém que vai levar o evangelho, você vai pregar para a gente. E aí diz o texto que Levi, cobrador de impostos, ele resolve fazer uma festa. E é interessante porque ele faz a festa, ele chama todos os amigos possíveis para ver Jesus. Levi, ele olha para a realidade de Jesus e ele pensa assim, esse é o homem que eu vou seguir para o resto da minha vida, e esse homem influencia tanto que eu não posso guardar isso para mim. E tem gente que caminha comigo, são amigos meus, coletores de impostos, gente que está vivendo uma vida tão terrível, e que eles precisam saber quem é esse Jesus. E ele então faz essa festa e convida a todos para que de fato eles também tenham esse ambiente de Jesus. E eu gosto desse texto de Marcos 2 porque mostra homens preocupados com alguém. Aqueles quatro homens estão preocupados com alguém. Aqueles quatro homens estão preocupados em que alguém conheça Jesus. Que alguém vá até o encontro de Jesus. E se esse alguém não consegue ir andando, nós vamos fazer alguma coisa. Vamos caminhar de alguma forma. Nós vamos carregá-lo de algum jeito. Porque é necessário que esse homem também conheça Jesus. É o tempo de amor e é o tempo de compaixão. E quando falo de compaixão, eu estou falando dessa motivação nossa. Desse coração que arde, porque a gente sabe que há pessoas que ainda não tiveram o encontro com Jesus. E pelo fato de não ter o encontro com Jesus, estão caminhando a passos largos para a perdição, para as trevas. E isso deveria nos incomodar. A gente deveria ficar incomodado com isso, inquieto. E por isso compaixão. E essa, para mim, é a chave dessa missão. Aquilo que falamos pela manhã e agora à noite, a chave para essa missão chama-se compaixão. É esse clamor por ver as pessoas ao redor e olhando para as pessoas ao redor, perceber que elas precisam ouvir e experimentar da graça de Deus. E a pergunta que eu tenho feito para mim, fiz ao longo dessa semana, é qual o meu nível de compaixão? Em que nível eu estou ao ponto de ser compassivo com as pessoas? Eu estou num nível que, de fato, se alguma coisa acontece ao meu lado, eu paro porque eu preciso ter um olhar compassivo para aquela pessoa? Ou eu ainda não entendi que esse evangelho precisa ser pregado para mais pessoas? Enquanto a gente não tiver esse coração compassivo, a gente ainda vai penar, a gente ainda vai ter grandes dificuldades. Enquanto a gente ainda não for movido por esse amor e compaixão, a gente ainda não vai conseguir levar pessoas, porque as pessoas vão se interessar por aquilo que a gente está interessado. Eu vejo lá em casa, lá em casa, quando o João aprendeu lá um golpe novo no videogame, ele quer apresentar o golpe, mas ele não quer apresentar no videogame, ele quer apresentar ele fazendo o golpe. E ele não quer fazer o golpe no ar, ele quer fazer o golpe em mim. E aí eu viro a pessoa que vai sofrer o golpe. Mas se no momento em que ele fizer o golpe, eu estiver olhando para a televisão, falando no telefone, alguma coisa desse tipo, ele simplesmente não quer fazer, porque ele diz assim, você não está prestando atenção em mim. E aí eu tenho que parar de ver a televisão, fazer o que estou fazendo, e falar assim, agora eu estou compenetrado em você, manda ver. E aí então ele fica satisfeito, porque agora há interesse de minha parte naquilo que o outro também está interessado. Eu penso, irmãos, que o evangelho é assim. O evangelho é assim. E quando a gente chega até alguém, as pessoas devem perceber que há interesse na vida da pessoa. Há interesse especial, e amor e compaixão por aquela pessoa. E que a apresentação do evangelho, não é somente para a gente cumprir um ritual, não é somente para que a gente cumpra a nossa meta cristã. Não é para que a gente simplesmente fique de bem ou de boa com Deus. A gente apresenta o evangelho, a graça de Jesus, porque a gente de fato está movido de íntima compaixão pela vida daquele que está vivendo um tempo de tédio, um tempo de tribulação, um tempo de perdição, um tempo de trevas. Por isso é que nós devemos encontrar parceiros de fé. parceiros que nos ajudem a alcançar pessoas, parceiros que também se interessem por pessoas, parceiros que vivam essa realidade. E eu gosto muito dessa diversidade de missão. A gente teve aqui um tempo atrás um missionário falando sobre os presidiários, o Luiz Carlos, não é isso? Luiz Carlos falando sobre os presidiários. E a gente via a paixão dele falando sobre a obra dos presídios, a obra do capelão prisional. A gente já teve falas aqui de pessoas, missionárias, falando sobre a Cristolândia. E a gente vê a paixão deles para aquele povo que está vivendo perdido nas drogas. Já ouvimos pessoas falando sobre a capelania hospitalar, por exemplo. Gente que está lá passando pela enfermidade, que carece ouvir da graça de Jesus. Nós já ouvimos coisas de muitos tipos. Estudou comigo no seminário o capelão do Cais do Porto, o Barman. Como é que é o nome dele? Barman. Barman. E aí ele é iraniano, está no Brasil fazendo missões, é da Convenção Batista Carioca. e ele prega o Evangelho lá no Cais do Porto, junto aos estivadores. E é muito interessante conversar com o Barman. O Barman, ele diz assim, quando eu saio do Cais do Porto, eu já fico contando as horas para voltar para o Cais do Porto. Porque eu sei que aquele povo que vai embarcar ali, daqui a pouco eles vão embarcar e vão para outro país, vão para outra realidade, e talvez eles nunca mais tenham uma oportunidade de ouvir o Evangelho da Graça. E aí eu vejo nisso, Barman falando, eu vejo nisso uma possibilidade única na vida daquele cidadão, de experimentar a graça de Jesus. Portanto, irmãos, parceiros de fé, e aí a gente precisa se identificar com isso. Aonde que de fato me move, onde que me motiva, aquilo que está acontecendo e que faz parte de mim, da minha identidade enquanto missão. Onde eu me coloco para que de fato eu viva essa realidade. Eu conversava com Bianca, tem missionários, por exemplo, que estão trabalhando com os ricos endierados de São Paulo. E aí a gente fica assim, mas o rico endierado, o rico endierado de São Paulo também precisa do Evangelho da Graça, porque estão tão perdidos quanto qualquer outro. Há identificação e eles encontram parceiros de fé para que viva essa realidade. Portanto, juntos para que muitos creiam, faz sentido quando a gente encontra esse parceiro de fé que vai me ajudar e que vai te ajudar e que vai nos ajudar a olhar para o outro com compaixão e amor. Segundo, nós devemos encontrar parceiros de fé que nos ajudem a orar por aqueles que serão alcançados. E eu penso que oração é um assunto que é muito falado. De vez em quando a gente toca nesse assunto, mas infelizmente pouco praticado. As pessoas, infelizmente, estão deixando de viver esse hábito tão eficaz, esse hábito tão saudável, de gastar tempo com Deus em oração, de separar um tempo para conversar com Deus e olhar para aqueles que estão precisando, de interceder pela vida daqueles que estão necessitando. Paulo, ele foi enfático quando ele disse o seguinte, perseverar em oração. Colossenses, capítulo 4, verso 2 e 3, ele diz, perseverar em oração, nela permanecendo atentos com ações de graças, ao mesmo tempo orando também por nós para que Deus nos abra uma porta para a palavra a fim de anunciarmos o Evangelho de Cristo. A preocupação de Paulo é, olha, me ajude em oração para que mais pessoas ouçam o Evangelho, mas o ato de orar é o ato de não somente orar, mas crer de fato. Eu oro e eu oro pedindo que Deus me dê a oportunidade, sim. Eu oro pedindo que Deus me dê o privilégio e eu oro crendo que de fato Deus vai me dar a oportunidade, Deus vai me dar o privilégio. E aí a gente caminha numa comunidade de fé que está preocupada também com isso. Gente que está preocupada em dobrar os joelhos e clamar a Deus pela vida daqueles que ainda precisam ser salvos. Gente que está olhando para essa realidade da oração imaginando qual é a boa oportunidade para que eu apresente o Evangelho. A Bíblia vai dizer de forma clara que a gente precisa ser sábio no procedimento e não somente ser sábio no procedimento, mas aproveitar ao máximo todas as oportunidades. olhar para a realidade e perceber o seguinte, eu tenho uma oportunidade, portanto eu não vou abrir mão dessa oportunidade. E aí nesse momento, nesse caso, a gente encontra parceiros de fé que estejam contigo em oração. Uma das primeiras coisas que os apóstolos fizeram depois que receberam o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, é que eles estavam reunidos e se reuniam na comunhão, no Partido Pão e nas orações. E eu imagino que o ato de orar naquele povo, naquela ocasião, era tão somente, Senhor, dá a nós oportunidades, dá a nós o privilégio de mostrar aos outros quem foi esse Jesus que nós conhecemos. E aí, cabe a nós começarmos a perceber o seguinte, como é que tem sido a nossa vida de oração. A gente se dobra para orar e estamos orando pelo quê? É claro que a gente precisa orar pelos doentes, pelos enfermos, é claro que a gente precisa orar pelas oportunidades, a gente tem uma gama de pessoas que estão vivendo aí o desemprego, e é claro que a gente precisa orar por eles, é claro que a gente precisa orar pelos relacionamentos, pelas famílias, é claro. Mas quanto do tempo nós estamos gastando para orar por aqueles que ainda não ouviram do Evangelho? quanto do tempo nós estamos separando para citar nomes de pessoas, de gente que ainda não ouviram do Evangelho e que precisam ouvir do Evangelho? Essa semana, a gente tem aprendido muito com o João em oração. O João, de vez em quando, solta uma pérola em oração que a gente fica até meio assustado. Tem gente lá no Trabalho da BEM que diz que o João está quase virando o pentecostal do reteté, do sapatinho de fogo. porque o menino no ato de orar algumas expressões chamam a nossa atenção. Essa semana foi algo muito, muito tremendo. Reunimos no quarto dele para orar e aí a gente pergunta para ele quem vai orar hoje? Aí o papai, a mamãe, não, sou eu, é sempre assim. Aí ele falou, hoje eu vou orar. Ele começou a orar e começou a orar pedindo por tudo, como criança pede por tudo, pedindo que faça sol no dia seguinte porque ele queria jogar bola com os amigos e enfim, criança. De repente, ele começou a dizer o seguinte, Senhor, abençoe aqueles que ainda não te conhecem. E aí, irmãos, ele começou a citar nome por nome de família. Ele citou uma família de um monte de gente aqui no nosso meio. Ele citou, por exemplo, gente que ele ouviu, nós pedimos a oração dos nossos pequenos grupos. Ele pediu a oração pelo pessoal lá da América. Ele a oração pediu lá pela Carmelita, não é Carmelita? Enriqueta. Ele pediu a oração pela Enriqueta. Ele pediu a oração pelo Paulinho, pela Cris. Gente que a gente está tentando alcançar em oração para ouvir o Evangelho. Ele começou a citar outros nomes de família. A gente ficou assim, eu fiquei assim, eu não sei se eu abro o olho para ver ou se eu continuo ali vivendo aquela experiência. E foi um negócio tão inigualável porque eu não pedi para ele fazer isso. Não houve de nós uma manipulação de pai e de mãe para que ele orasse. Ele simplesmente resolveu orar por aqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho. Isso me chamou a atenção. Quanto tempo eu estou separando para orar por aqueles que ainda não conhecem a Jesus? Quanto tempo eu estou separando para orar especificamente por gente que eu sei que ainda não tem o Evangelho de Jesus e que se fosse agora não ia viver no céu com Jesus? Eu confesso, irmãos, que eu me decepcionei com aquilo que eu tenho pensado sobre mim. E durante esse tempo que a gente tem meditado sobre juntos, eu percebi que eu preciso gastar tempo em oração. Eu preciso separar o tempo para orar por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E eu tenho encontrado gente que está disposta a fazer a mesma coisa. Então, irmãos, juntos para que muitos creiam, é possível e é possível quando a gente encontra parceiros de fé e de oração. Encontre gente que resolve caminhar com você. Quem é que será o seu parceiro de oração que vai orar por você, que vai clamar pela tua vida? Quem são aqueles que vão orar pela tua vida e pedir que Deus dê oportunidade para que você apresente o Evangelho alguém? Quem são aqueles que vão interceder no tempo necessário para que a obra seja completa? Quem serão esses? Isso cabe a partir de você da orientação do Santo Espírito e pedir, Senhor, amostre para mim, gente, que vai caminhar comigo em oração. Para que muitos creiam no movimento dos juntos, para que muitos creiam a partir dessa oração. a oração deve ser a nossa preocupação e diz a palavra de Deus que a oração ela ela nunca não tem resposta. Ela nunca fica sem resposta. Deus, Ele sempre responde as nossas orações. Portanto, irmãos, encontre parceiros de fé que o ajudem a orar por aqueles que serão alcançados. Encontre parceiros de fé que orarão, estarão junto contigo em oração para alcançar aqueles que ainda precisam ouvir do Evangelho. Terceiro e último, encontre parceiros de fé que ajudem a esperar pelo agir de Deus. Eu não sei se você se dá conta, mas Deus trabalha no coração das pessoas quando a gente crê nisso. Eu, de vez em quando, me deparo com gente que fala assim, aquele cidadão lá, eu desisti. Ah, meu pai não tem mais jeito, não. Minha irmã não tem mais jeito, não. Não, minha mãe, pastor, minha mãe, aquilo ali, a gente pode até orar, mas não tem mais jeito, não. Eu lembro que uma vez eu estava lá na outra igreja e uma irmã me chamou para fazer uma visita, para visitar o seu pai. E aí, no meio do caminho, a irmã falou assim, pastor, a gente vai lá visitar, mas, ó, não tem mais jeito, meu pai, não tem jeito, não. aquele ali, o coração é duro. Aquele ali, o coração, a gente vai lá só porque a gente tem que ir mesmo, mas, eu falei, não, minha irmã, então nem vamos. Se a irmã está fazendo disso só um ritual, é melhor a gente nem ir. Ou a irmã crê que haverá um tempo que ele vai ouvir do evangelho, que vai se entregar a Jesus, ou então a gente está fazendo errado. Ou a gente crê num Deus que tem condições, que tem poder e autoridade para transformar qualquer vida, ou a gente não entendeu esse negócio. Eu falei pra ela e eu penso que isso é uma realidade, uma verdade. A gente precisa, de fato, viver isso. Eu creio, sim, que Deus pode transformar a vida. Eu realmente creio que Deus há de transformar a vida daqueles que eu tenho colocado na minha lista de oração. Eu creio nisso. E quando oro, eu oro com a certeza de que haverá um tempo que eles aceitarão o evangelho da graça, se tornarão servos do Senhor Jesus. Eu creio nisso. E quando a gente está vivendo esse processo, a gente precisa, de fato, esperar pelo agir de Deus. Crer que Deus, de fato, vai agir. Crer que Deus, de fato, vai trabalhar, vai cooperar, vai operar, sobre a vida daqueles que nós temos clamado e sobre a vida daqueles que nós temos nos preocupado. Esses homens do evangelho de Marcos, dessa história que nós estamos tomando por base, eles não subiram até o telhado, eles não levaram o rapaz deitado, porque eles imaginavam que talvez vai aqui, quem sabe, e de repente, Jesus... Não. Não foi um processo de dúvida, de pensar assim, ah, vamos lá e, sei lá, se rolar, rolou. Se Jesus curar, corou. Mas se Jesus não curar, não curou. Inclusive, quando eles estão chegando lá adiante, a casa está cheia, imagina que a casa é cheia, pessoal, gente, deu ruim, a casa está cheia, não tem como entrar, vão voltar. Volta e vão ver outro dia, se Jesus tiver tempo aí, de conhecer Jesus em outra oportunidade. E se não tiver também, o cara já viveu a vida inteira deitado, vai viver o resto da vida, qual o problema? Continua comendo o seu pãozinho lá e vamos nessa. Eu penso, irmãos, que a gente precisa fugir dessa fala pessimista, dessa fala fatalista, esse negócio de que não vai dar certo, de que não adianta. E quando a gente se esbarra com esse negócio, a gente fala assim, não, não vai funcionar. Como assim não vai funcionar? Não, para esse negócio aí não adianta não, pastor, porque, esse povo aí não adianta. É gente negativista, fatalista, pessimista. E eu penso, irmãos, que a gente precisa fugir disso. O evangelho da graça é aquele que vai transformar a vida de qualquer pessoa. Não por acaso, Jesus vai dizer lá em Marcos 11, tem de fé em Deus. Em verdade, vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Eu não estou dizendo que a gente agora vai esperar que de fato um monte pule de um lado para o outro. mas eu creio que é o poder de Deus e que o agir de Deus vai acontecer. E o que nós precisamos é exercer a nossa fé. E aí o exercício da fé é crer que de fato em algum momento Deus há de responder. Aqui na nossa igreja teve muito tempo atrás o irmão José de França, não, José de Oliveira. Irmão José de Oliveira. Todo culto de quarta-feira ele orava pelo seu filho e pela sua filha. Todo culto de quarta-feira. Irmão José, qual o seu período de oração? Pelo meu filho e pela minha filha. Quarta-feira é o seguinte. Irmão José, qual o seu período de oração? Pelo meu filho e pela minha filha. Irmão José passou anos. ninguém duvidava de que havia no coração do irmão José a certeza de que a graça alcançaria os dois. Hoje a filha do irmão José frequenta a nossa igreja. Foi alcançada pela graça. O filho dele ainda não foi alcançado pela graça, mas sabe que de fato precisa. esses dias eu passei por ele na rua e encontrei com ele. Falei, fala Roberto, tudo bom? Tudo bem? Rapaz, vai lá fazer a vida. Rapaz, eu estou precisando. Estou precisando de lá mesmo. Eu vou aparecer lá que eu estou precisando. O irmão José, cada vez que ele intercedia, ele não só intercedia, mas ele esperava pelo agir de Deus. E é impressionante como é que a gente quer esperar pouco. A gente quer que seja ou rápido ou instantâneo. não dá para esperar. Esses homens, eles levam o paralítico até Jesus e imagina que não havia como entrar naquela casa, eles poderiam simplesmente começar a gritar para os outros, ó, saiam daí porque há um paralítico aqui. Eu não duvido que naquela casa tinham muitos outros doentes, enfermos, de corpo e de alma. Eu não duvido disso. Mas, aqueles homens imaginavam o seguinte, Jesus pode agir sobre essa vida. E nós não podemos desistir dessa vida. Porque Jesus não vai desistir dessa vida. E aqueles homens, então, fizeram de tudo o possível para que Jesus tivesse um encontro com aquela pessoa. E o mais impressionante para mim, irmãos, é que Jesus olha para a fé daqueles que estão levando o paralítico. Jesus olha para eles e fala assim, a fé de vocês me moveu. A fé que vocês colocaram sobre isso faz olhar para o paralítico e dizer, perdoados estão os teus pecados. Nós precisamos encontrar parceiros de fé que vivam com a gente essa expectativa do agir de Deus. esse momento que é único e que só depende dele. Eu estava lendo a biografia de um dos maiores pregadores do século XIX, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon era um homem que levava muita gente para Jesus. Diz a história que ele subia para pregar e cerca de 10 mil pessoas estavam ali dispostas querendo ouvir de Charles Spurgeon e que não muitas vezes essas pessoas após a pregação essas pessoas se entregavam a Jesus. Charles Spurgeon era um ícone. Charles Spurgeon era um homem único na arte de pregar o evangelho. Certo dia diz a biografia que um homem chegou até ele e disse Spurgeon eu não entendo. Eu não entendo como é que o senhor faz. Porque o senhor fala com as pessoas sobre Jesus e suscetivamente as pessoas tendem a abrir a vida e aceitar a Jesus. Mas quando eu falo do evangelho as pessoas não querem aceitar esse evangelho. É o mesmo evangelho eu vejo o senhor pregando eu tento falar as mesmas palavras eu tento imitar o senhor nas mesmas falas para que eu não cometa erros nenhum para que de fato eu cumpra fielmente aquilo que o senhor tem dito mas quando eu falo as pessoas não aceitam a Jesus. O que acontece Spurgeon? Spurgeon então olhou para aquele homem e perguntou o seguinte quando você fala do evangelho você espera que as pessoas de fato vêm até Jesus e diz a história diz o historiador da biografia de Spurgeon que ele falou assim não não espero porque eles não querem saber de Jesus e Spurgeon disse pois esse é o problema quando eu falo do evangelho eu espero que as pessoas estão em encontro com Jesus eu vivo na certeza de que o evangelho vai encontrar um coração ferido vai encontrar morada num coração ferido e que esse coração ferido será sarado e talvez essa seja a nossa diferença porque eu espero pelo agir de Deus e quando você apresenta o evangelho você não espera pelo agir de Deus eu penso irmãos que a gente deveria viver essa realidade de de fato esperar inclusive o sobrenatural de Deus de ver Deus agindo de uma maneira que a gente jamais imagina ou espera e eu penso irmãos que quando a gente resolve fazer isso juntos quando a gente se preocupa em juntos levar o evangelho em parceria e cooperação a gente vai sim experimentar mais do agir de Deus e do mover de Deus é possível que a gente encontre muitas resistências é possível que a gente encontre muitos problemas é possível que a gente encontre muitas barreiras é possível que a gente encontre muitos impedimentos é possível inclusive de encontrar pessoas que vão dizer não para o evangelho mas eu tenho certeza que como falei pela manhã que a colheita já está pronta há muita gente necessitando esperando de você e de mim e de nós essa notícia essa boa notícia a boa nova do evangelho por isso é que estamos vivendo essa realidade nós vamos fazer desse tempo um tempo de viver juntos mesmo e aí no seu pequeno grupo por exemplo é uma grande oportunidade para que alguém que esteja lá ouça do evangelho tenha um encontro com Jesus por isso que a gente faz os eventos que vamos fazer porque a gente sabe que há um agir sobrenatural de Deus sobre os nossos eventos não porque a gente é melhor não porque a gente é mais espiritual mas é porque Deus ele é todo poderoso e aí enquanto estamos ali nos colocando em serviço e em disposição Deus e vai fazendo a obra vai completando portanto irmãos o nosso desejo enquanto igreja é que a gente viva assim que a gente tenha essa ousadia de viver essa realidade de evangelho o evangelho que encontra gente encontra parceiros que vão caminhar com você que vão te auxiliar que vão te ajudar que vão te suportar que vão te dar o suporte necessário para que a vida continue para que a vida prossiga para que você viva essa realidade e tenha resultados não somente palpáveis mas tenha resultados espirituais que no final das contas a gente consiga perceber que isso tudo valeu a pena porque a gente viveu um relacionamento intenso com Jesus aquele homem saiu dali andando pegou a sua cama e foi embora andando aqueles homens foram impactados não porque o homem saiu andando mas porque viveram uma experiência única com Jesus e eu penso irmãos que viver experiência única com Jesus esperando nele orando em nome dele e encontrando pessoas que vão caminhar com compaixão e amor faz toda a diferença para a nossa vida por isso que eu falei pela manhã e quero repetir agora à noite desafie-se desafie-se pense aí em gente que você sabe que precisa ouvir do evangelho coloque o nome coloque uma prioridade na sua agenda pense o seguinte bom eu preciso falar do que Deus tem feito na minha vida para essa pessoa eu talvez não precise fazer isso sozinho eu posso levar essa pessoa para um pequeno grupo e lá ele vai ver o que Deus tem feito não somente na minha vida mas na vida daqueles que estão ao redor do meu pequeno grupo eu quero apresentar o evangelho talvez eu não consiga ao longo da semana mas eu sei que eu posso caminhar com ele e no meio da comunidade cristã vai ver não somente a minha vida mas a vida daqueles que estão aqui sentados no meio de nós e ver o que é que Jesus tem feito nas nossas histórias oportunidades não faltam oportunidades para apresentar o evangelho não faltam o que falta falta em nós um coração disponível para viver essa realidade eu desafio você porque tenho feito isso na minha vida eu tenho anotado o nome de algumas pessoas que eu quero ter o privilégio e oportunidade de apresentar o evangelho e eu não sei se vão aceitar ou se não vão mas eu quero ter esse privilégio e sua oportunidade portanto irmãos que a gente seja capaz de entender que juntos podemos alcançar melhor as pessoas da nossa comunidade não tente lutar sozinho una-se a parceiros de fé nessa empreitada de salvação e que seja assim não por causa de nós ou para a nossa glória mas que seja assim para a glória de Jesus amém vamos orar feche seus olhos mais uma vez vamos falar com Deus mais uma vez Pai de amor Deus querido Senhor nós te rogamos Deus nessa noite nessa hora te pedimos duas coisas Senhor a primeira delas a gente consiga Deus viver parceria com alguém Deus levante pessoas ao nosso redor para que sejam parceiros nossos gente que está movido de íntima compaixão gente que está vivendo a realidade do amor pelas vidas e que nos anime a viver essa realidade de compaixão e amor gente que está disposta a caminhar conosco em oração gente que está disposto a viver esse processo de oração paulatinamente e não somente orar por orar mas que estão dispostos também Deus a esperar pelo agir de ti portanto Deus mostra a nós pessoas que vão viver assim ao nosso lado parceiros de fé nosso segundo pedido a Deus nessa noite é que o Senhor nos anime para que nós sejamos os parceiros Deus anima o nosso coração para que a gente seja esses que estarão levantando se colocando disponível àqueles que precisam de um parceiro que a gente Deus vive essa realidade de amor e de compaixão que a gente consiga Deus viver e ter esse coração que arde por pessoas que ainda não ouviram o teu evangelho Deus nos anima a sermos pessoas capazes de perseverar em oração preocupados a cada dia a cada instante em orar por aqueles que ainda não te conhecem Deus dá a nós Senhor a ousadia de esperar em ti custe o que custar demore o tempo que demorar do seu jeito da sua forma no seu tempo Senhor mas que a gente não desanime que a gente não desista mas que a gente continue Deus vivendo essa certeza que no tempo devido a tua mão acolherá aqueles que ainda não te conhecem portanto Deus nos ajude a viver assim nós queremos Senhor apresentar o evangelho nós queremos fazer isso juntos enquanto comunidade pessoas que creem em ti portanto Senhor nos ajude a viver desta forma porque nós queremos alcançar muitos e alcançar mais alcançar mais pessoas e nós sabemos Senhor que juntos nós podemos fazer ainda muito mais não por causa de nós mas por causa do teu poder sobre nós portanto Senhor nos auxilie nisso para que a nossa igreja para que essa comunidade seja uma comunidade que alcance vidas preocupadas com essas vidas e para transformação dessas vidas Senhor assim nós choramos e te oramos assim para a glória do teu nome em nome de Jesus amém e amém amém o amém 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 A CIDADE NO BRASIL